Um violinista aceita o desafio de ensinar música em uma comunidade carente na zona sul de São Paulo. Ele acaba redescobrindo o prazer de tocar e contagia os alunos que vivem cercados de violência e pobreza. Esse é o filme Tudo o que Aprendemos Juntos, que é inspirado na história da Orquestra Sinfônica de Heliópolis. O diretor Sérgio Machado está aqui no Metrópolis. Boa noite, Sérgio. Boa noite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Sempre um prazer também nosso. Você partiu da peça do Antônio Hermílio de Moraes como inspiração para fazer o filme? Na verdade, esse é o primeiro projeto que eu faço que a ideia não veio de mim. A primeira vez que eu faço um filme como uma espécie de diretor convidado. Os irmãos Caio e Fabiano me apresentaram a peça. Os irmãos Goulani, os produtores do filme, me apresentaram a peça. E não foi uma escolha imediata. Eu pedi um tempo, fui para a Bahia, para uma praia, pensar no roteiro. E aí, eu acho que duas coisas me trouxeram para o filme. A primeira é o fato de que eu sou filho de músicos. Meu pai e minha mãe. Minha mãe era fagotista, meu pai tocava trompa e piano. E quando eu era criança, meio que fui criado numa orquestra. Era o mascote da orquestra da Bahia. Isso explica bastante. Pois é. Vamos ver um trechinho do filme? Vamos. E já volta. Vamos tocar uma música de boas-vindas para o Laerte? Vamos lá? Samuel? O Alegre. Um, dois, três, quatro. Eu acho que a gente tem que começar praticamente do zero, né? Tem muito problema de postura, não sabe nem sentar direito. Só aprendi a sentar com a bunda. Tem outro jeito de sentar? Essa parte é muito engraçada. Quando o Lázaro, o músico Laerte está entrando em contato pela primeira vez com os meninos ali da comunidade. Não foi difícil? Quando eu estava vendo filmes, puxa, deve ter sido difícil fazer esse filme. Agora você explicou em parte porque você tem uma família de músicos. Mas a questão de trabalhar lá junto à comunidade, como é que foi o seu convívio? Foi muito, só uma curiosidade, eu sou pai, filho de músicos e agora pai de músicos. Meu filho, durante as filmagens, pediu para aprender a tocar violino e se desenvolveu muito rapidamente. E vai entrar agora, inclusive, na orquestra de Heliópolis. O talento musical pulou uma geração, mas está em família. Eu não tinha jeito para nada. Mas, enfim, não foi difícil para falar. O filme tem complicações técnicas grandes, assim. Eram sempre cenas grandes porque a cena normal era o professor com 25 alunos. E as cenas maiores eram ele com a Nau Zesp, por exemplo, que é personagem do filme. Eram 150 músicos em cena. Sim. Então, assim, agora, filmar com os meninos foi a grande, foi a coisa mais legal que aconteceu com a gente, assim. Porque a gente selecionou um grupo de garotos. Todos eram de comunidade, ou de Heliópolis, ou da própria orquestra de Heliópolis, ou de outras comunidades. A maioria não sabia tocar o instrumento. Alguns já sabiam tocar, mas outros instrumentos, é isso, né? Alguns sabiam tocar outros instrumentos e outros não sabiam tocar instrumento nenhum, assim, a maioria. Então, foi um trabalho árduo ali para aprender. E o filme a gente adiou um pouco as filmagens, adiou... Tivemos problemas, assim, de financiamento. Então, enquanto a gente estava preparando a filmagem, a gente foi ensaiando. Então, eles chegaram a tocar mais ou menos um ano. Ensaiar mais ou menos um ano. E os caras vieram com uma sede, né? Com um desejo de filmar, que foi a coisa... Eles acabaram levando o filme, assim. Eu tenho um pouco a sensação de que todo filme tem um dia que ele nasce. Naquele dia, assim, o formato geral, assim, do filme. E esse filme, acho que surgiu no primeiro ensaio. Assim, no primeiro dia de ensaio, foi com a Fátima Toledo, que é a preparadora. Ela fez uma série de exercícios com os meninos, que deixou todos eles meio muito à flor da pele. E aí, pediu para cada um contar um pouco de sua história. E vieram umas histórias tão da pesada, assim, que eu tomei um susto. Você aproveitou isso para escrever o roteiro também. Você escreveu a quatro mãos, esse roteiro. A quatro mãos. A gente começou... A Maria Adelaide, do Amaral, e a Marta Neryn, começaram a... Fizeram a coisa da engenharia, assim. Elas construíram os alicerces a partir da peça, conviveram um tempo ali com a orquestra. Aí, eu, para me apropriar um pouco da coisa, eu resolvi migrar um pouco para o Instituto Bacarela. Resolvi, inclusive, aprender a tocar violoncelo para frequentar a aula e conversar com os alunos. E tive uma relação muito forte com uma menina que foi da primeira formação da orquestra, que me introduziu ali em Heliópolis. E eu fiz a história, eu acho que eu sempre faço isso nos meus filmes, desde Cidade Baixa. Primeiro, eu gosto de partir de uma estrutura de roteiro e depois em região, ela com histórias reais, assim, que eu vou... E depois, o Marcelo Gomes, que é um parceiro... Também, parceirão, né? Já de muito tempo meu, o diretor do cinema Aspirino em Uruguas. Ele me ajudou a tornar o filme mais meu, assim. Me ajudar a me colocar dentro do roteiro. Então, foram etapas, assim. Eu acho que a maioria dos roteiros que eu já fiz foram assim. O Cidade Baixa foi com o Carim Ainuzi, o Madame Satã também com o Carim e com o Marcelo, o Abril Despedaçado com o Walter Salles e o Carim, sempre tendo a trabalhar conjuntamente. Eu acho difícil, porque chega uma hora que você não tem mais distância, não sabe? Se aquilo que te interessa, interessa os outros. Só para dizer, porque eu achei tão interessante, quando agora em outubro se comemorou o centenário do Grande Otelo, que eu aí descobri que o último trabalho do Grande Otelo foi um curta-metragem do seu TCC. Exatamente. É isso? Exatamente. Meu, que história incrível essa. E que abriu as portas para a sua vida. Então, é uma história bem curiosa, assim, porque contando um pouquinho desse início de carreira, eu sou daquele que nunca tive crise vocacional, 13 anos, 12 anos, eu dizia que eu queria ser diretor e fui o tempo inteiro. Na época que eu entrei na faculdade, não tinha cinema na Bahia, então eu fiz jornalismo e era a coisa mais próxima que tinha de cinema ali. E aí eu passei os quatro anos preparando esse curta-metragem, que chama Troca de Cabeça, que tem um Grande Otelo, Mário Gusmão, que é outro grande ator negro baiano. E aí eu terminei esse curta e não tinha muita perspectiva, não sabia como seguir no Sim, só que o Jorge Amado, que era compadre do Grande Otelo, pediu para ver. Ele pediu para ver esse filme e aí ele gostou muito, me pediu para ver, me convidou para a casa dele, eu achei quase que era um trote, mas era ele mesmo. Daí eu fui assistir o filme lá com ele e com a Dona Zélia, ele já estava bem velhinho e aí ele me falou assim, olha, eu já estou numa tonalidade que não preciso mais puxar o saco de ninguém, mas eu acho que você tem talento e queria te ajudar. E aí ele perguntou, de que maneira eu posso te ajudar? Eu falei, olha, só ter me chamado aqui e falar tudo isso já é uma super ajuda. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, você me dá, eu queria tirar uma foto com você e eu queria que você me desse uma cópia desse curta, na época era uma VHS. Aí eu dei para ele e ele falou, frequenta aqui a nossa casa, você é bem-vindo aqui para ver, mas eu nunca tive coragem, vou fazer o que na casa do Jorge Amado. Aí perdi um pouco o contato e mais ou menos uns seis, sete meses eu recebi uma carta do Walter Salles, dizendo que o Jorge Amado tinha enviado uma cópia do seu curta-metragem de TCC para o Walter Salles. E ele gostou muito e falou, a gente precisa trabalhar junto, assim, acho que a gente precisa trabalhar junto. Eu estou lançando um filme agora, queria que você fosse hoje no cinema assistir. E o filme era o Terra Estrangeira, que é um filmaço, né? E aí ele falou, vem para cá e vamos começar a trabalhar. E eu vim para São Paulo e aí começou a minha carreira. E você trabalhou como assistente de direção de central do Brasil. De direção de central e aí a partir daí o Walter produziu todos os meus filmes, eu trabalhei em todos os filmes dele, que é o padrinho do meu filho que chama Jorge em homenagem ao Jorge Amado. É incrível, é uma história, dá um filme a sua história, viu? Mas pessoal, olha aqui, eu queria aqui salientar essa história, porque é uma história incrível e porque você teve também essa oportunidade de trabalhar com um grande hotel, mas agora o filme está em cartaz, o filme que está em cartaz é tudo o que aprendemos juntos, está em todo o Brasil? Está em todo o Brasil. Na verdade, a região norte vai ser lançada uma semana depois. Ok. Eu estou indo lá fazer uma pré-estreia e aí a partir daí a gente lança no norte e no Tocantins. Ok. Lázaro Ramos, o Zesp, lindamente fotografada. Crioulo, Rappin' Hood. Rappin' Hood, Crioulo, enfim. Música do Sabotage. Música do Sabotage, música da melhor qualidade. Sérgio, muito obrigado pela sua participação aqui no Metrópolis. Obrigado, fica o convite para todo mundo ir ver. Com certeza. O que aprendemos juntos. Obrigado.